Música É isso aí gente, vamos para mais um Fala Terra Rápios E hoje é dia de que? Coleção Vagalume e o Jeff traz mais um livro para nós Qual será a emoção, drama, suspense ou nada disso do que é Coleção Vagalume Sempre tem uma surpresa para nós Tá o livro de hoje! Hoje nós vamos falar de uma aventura Aventura, Ameaças das Trilhas do Tarot Esse livro aqui é do César Bardari É isso, César Bardari Esse livro aqui fala assim, é mais aventura Tem um pouquinho de esoterismo, de tarô, carta, essas coisas Não tem muito romance, tem um pouco de romance O que acontece? Tem uma personagem que é chamada Carolina Eles vão fazer um passeio num museu, numa biblioteca E tem lá uns livros de tarô O que ela faz? Ela compra esse livro de tarô e que pretende estudar Quando ela está na casa dela, ela fica vendo o livro, estudando Ela começa a praticar a lecarta de tarô E aí vem uma mensagem assim No tarô que vai acontecer alguma coisa com os amigos dela E aí o que acontece? Ela corre atrás para avisar a amiga e o amigo que vai ter uma... Vai acontecer alguma coisa e eles não acreditam muito E aí quando é formatura lá... Não sei se é terceiro e colégio ou alguma coisa, não fala Você quer formatura da escola Eles vão fazer um passeio E o que acontece? Os amigos se pedem E isso já estava previsto nas cartas de tarô Da Carolina Que tem a Fátima, o Fabrício, o Rogério Então aí começa toda aquela aventura E ela tenta correr atrás da Fátima Para avisá-la do perigo E o que acontece? Com o passar do tempo As cartas ajudou Ela a crescer E conduz ao amadurecimento dela Então esse livro aqui é bem curto Tem bastante figuras também Assim É muito divertido Tem pouco romance, mas aventuras mesmo E é muito legal, gente Muito, muito mesmo Você vê isso aqui em dois ou três dias Não precisa de mais nada É isso Legal, gente Então aí é um livro para se aventurar E quem gosta de tarô, quem sabe não aprender Ler as cartas do tarô E descobrir, quem sabe, o futuro É isso aí, gente Fica conosco Fala, terráqueos Se inscreva no canal Deixe seu like Seu questionamento Tudo mais Se inscreva também nos Pirandelos E não esqueça de assisti-lo Às quartas e aos sábados É isso aí, gente Nós voltamos em qualquer momento Com mais o quê? Fala, terráqueos Êêêê Ha, ha, ha Fala, ha, ha Fala E aí E aí Obrigado.